Vem uma canção aos meus ouvidos Acredito em minha intuição Rococó barroco eu não distingo Mas percebo a sua erudição Tanta confusão nesta prosopópeia Marcando estes fatos Gregório de Matos Quero iluminar os meus sentidos Cláudio Manuel me inspirou Para lapidar meu arcadismo Traz pra academia o meu mirô Nossa história segue o seu trajeto altaz O romantismo evoca o que o povo faz Nossa terra encontra os seus odores sim Poetas mil de um povo afim Com a mão e a luva eu peço, fiz Mil vivas a machado de Assis Com a mão e a luva eu peço, fiz Mil vivas a machado de Assis O mochicho no cortiço é motivo passional E o foco é o povo mostrando o seu natural O modernismo chega convincente Os versos são escritos livremente O dia a dia é o tema central Lalaia contando a nossa história Com a ligeira Se ela é real ou verdadeira Viva a literatura brasileira Viva a literatura brasileira O mochicho no cortiço é motivo passional E o foco é o povo mostrando o seu natural O modernismo chega convincente Os versos são escritos livremente O dia a dia é o tema central Lalaia contando a nossa história Com a ligeira Se ela é real ou verdadeira Viva a literatura brasileira Viva a literatura brasileira Me lembro de Carlos Lubom De Ferreira Goulart Do padre Antônio Vieira Meus versos seriam banais Se eu não lesse O Alice Salomão E Bento Teixeira Paulo Lins Fez Cidade de Deus Retratando a favela Bem perto do meu coração Clarice Lisbeck É rosa tão bela Tem Calado Jorge Amado Lima Barreto Manuel Bandeira Tem Maria Clara Machado Cecília Meirelles Poesia Fagueira Na novela tem Janete Clare Tem o Baldo Ribeiro Segunda, segunda-feira Se escreve de tudo Quer queira ou não queira Isso é História da Literatura Brasileira Viva a literatura brasileira Viva a literatura brasileira Viva a literatura brasileira Visita Em Mãe Viva a literatura brasileira Viva a literatura brasileira Obrigado.